Assim como estamos visitando vários bairros na cidade, a bronca geral, a Copasa realmente vem deixando a desejar e muito, mas em vários bairros. São vários bairros com 10 dias, 15 dias, mais de 20 dias. É o caso do bairro onde nós estamos agora. Nós estamos exatamente no alto do bairro Altair Rocha. A situação é dramática, é dramática. Fica mais uma vez o apelo à Copasa para que venha até o local, para que mande caminhões pipa, Rua Maria da Glória. Solução também para o bairro Altair Rocha que está no estado de calamidade. Se a Copasa não vier, nós vamos mobilizar o bairro e nós vamos descer. Nós vamos descer e vamos acampar lá, porque lá tem água. Ou então nós vamos invadir as barragens deles. Não porque tem um filho doente, ele não anda, não fala, está sentando uma banha, está fedendo. Ele estuda na paz. Já conversou com o vadinho, já disse que mandou comer, não mandou até hoje. Porque não tem como tomar banho, quanto menos fazer uma comida. Fazer o rodízio. Ó gente, nós vamos alimentar a parte alta. Enforca o cano, a água vai bater ali e vai subir atendendo todo mundo. Na próxima vez, abre esse cano e alimenta lá embaixo. Faz o controle, porque a água sempre desce lá embaixo primeiro, para depois tentar subir. Só que a água não sobe. Ele tem que colocar um dispositivo para isso. Eu não quero saber qual o problema da Copasa, eu quero saber a solução. É igual, acho que deveria também vir a solução de colocar uma bomba mais potente. Porque tem muitos anos já que a gente sofre com isso. Aí vai arrumar, vai solucionar, faz gente de idiota. Ah, uma coisa é outra. Vai, não, vai mandar pipa. Vai isso, vai aquilo. Não faz nada. A bomba está mandando água até só na parte de baixo. Porque, segundo a vizinha também, que estava fazendo a faxina perto daquela casinha da Copasa, falou que o rapaz falou assim, e essa bomba já era. E eles fazem gente de bobo e falam, não vai cair, nós vamos mexer na manobra, vai arrumar e não cai água nada. É uma vergonha isso. É uma vergonha. Minha gente, é isso aí. Aqui o povo fala. E falando aqui no programa Fala Cidade. As imagens são do Clayton Nunes, direto do Altair Rocha, para você do Fala Cidade Urgente. Fala Cidade Urgente.